Nesse terceiro tutorial sobre o TechSmith Jing, eu vou mostrar como o software pode ser utilizado para fazer capturas, tanto de telas, screenshots, quanto capturas de utilização dos softwares, os screencasts. Então, eu vou chegar nesse solzinho que está aqui no canto direito, que é o TechSmith Jing rodando, e esse botão aqui de captura, quando clicado, ele pede que eu defina qual região da tela eu vou capturar, e logo em seguida ele apresenta uma caixa. Essa caixa me permite capturar imagens ou vídeos. Eu vou mostrar primeiro a captura de uma imagem. Então, eu capturei toda a tela do computador, porque foi a região que eu selecionei anteriormente, eu posso adicionar uma caixa de texto, posso inclusive alterar a cor do texto, posso alterar a cor da caixa, é melhor eu fazer isso antes de escrever, posso colocar destaques, também posso mudar a cor desses destaques. Vou mudar aqui para verde, posso colocar flechas, as flechas também podem ter suas cores mudadas. Posso destacar coisas, que eu acho interessante, e isso torna a imagem capturada bem mais viva, bem mais significativa. Então, eu coloco um nome aqui, e peço para ou salvar como arquivo, ou compartilhar via screencast.com. Então, eu já deixei essa minha cópia do Jing conectada com a minha conta no screencast.com, e ele vai fazer o upload da imagem de 108,1 KB, e vai armazenar lá no screencast.com. A mesma coisa é se eu pedir para capturar, quero capturar toda essa tela, e pedir para capturar um vídeo. E aí vai perguntar para mim, se eu quero utilizar o fone, o microfone do computador para fazer isso. Ou se eu quero deixar os dispositivos de áudio, de captação de áudio, mudos. Eu quero capturar com o som da minha voz, eu não quero que seja mudo. Ok? Então, está aparecendo a barrinha verde. Vou continuar, e em 3 segundos ele começa a gravar. Então, eu vou fazer de conta que estou gravando o screencast. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui gravando um novo screencast sobre o software TechSmith Jing. Ah, hoje eu vou falar sobre tal e tal assunto. Muito obrigado pela paciência de vocês. Obviamente que eu não vou arrastar a telinha de comando aqui, né? Mas, eu posso pausar a gravação se tem alguma ação que vai demorar muito. Eu posso pausar a gravação se tem alguma ação que vai durar muito tempo. E aí eu posso esperar essa ação se concluir e não gastar dos meus 5 minutos de gravação que eu tenho direito. Eu posso deixar temporariamente mudo o microfone, o dispositivo de captação de áudio. Eu posso reiniciar a gravação ou eu posso simplesmente finalizar. É o que eu vou fazer agora. Eu vou finalizar e ele vai me dar a opção de colocar um nome Screencast de utilização do TechSmith Jing, parte 3. Então, ao invés de salvá-lo, eu vou subir esse tutorial para o screencast.com. Então, ele vai ter um tamanho de 935,1 kilobytes e é o que ele vai fazer agora. Depois de um certo tempo, quando esse upload terminar, terminar, se eu for lá no site screencast.com, o screencast estará lá. Eu fui no meu navegador, coloquei o endereço do screencast.com. Então, já entra na minha conta, porque eu estou permanentemente logado nele. E aqui vai aparecer uma das imagens que eu fiz. Aqui vão aparecer os vídeos que eu fiz. Até que eu os mova para a pasta adequada. O upload está relativamente lento. Mas o que tem de interessante aqui... O que tem de interessante aqui... É que no final, ele já vai me fornecer o link para compartilhar com outras pessoas o screencast que eu criei. E coloquei lá no site do screencast.com. Já está... Já está feito o upload. Então, é só chegar lá e procurar para utilizar o link. Bom, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E que aproveitem para utilizar para as aulas de vocês.